E aí, galerinha, estou aqui na The Paris e a dica de hoje vai para as nails, sim, as nossas unhas, porque olha só a variedade que tem de cores, de marcas, assim, para todos os gostos. E assim, aqui, por exemplo, você tem toda aquela linha da Bruna Marquezine, que fez bastante sucesso, que tem aquele efeito degradê, bem assim, para as mais ousadas, né, também, porque dá aquele efeito que você pega a tampa e ele fica um efeito degradê. Acho bem bacana, bem legal. Gosto muito da Risqué também, porque a linha nude dele está perfeita, perfeita, gosto demais. E você encontra também da Revon, que eu particularmente adoro, porque tem uma fixação maravilhosa, uma durabilidade excelente. E eu gosto muito especificamente dos tons, sempre quando são esses tons, assim, mais pastéis, eu gosto dos rosados. E quando eu quero optar por um escuro, eu normalmente, para não pintar preto, porque nem sempre eu pinto de preto, eu acho um pouco estranho. Eu gosto muito, assim, de usar um azul bem fechado, porque dá aquela ideia de preto, mas na verdade não é preto, tem aquele azulado bonito. É isso que eu gosto aqui da The Paris, que você encontra infinidades de coisas, para artigos de beleza, em uma única loja. E aí